olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do portal e neste vídeo vou tentar explicar para vocês aqui quanto mais ou menos ganha aí o youtuber tá bom isso aí varia de conteúdo para conteúdo de youtuber para youtuber é então vou fazer um exemplo aqui vou mostrar para vocês exemplos com dois canais meu beleza então aqui está como base nos últimos 28 dias tá esse ganho aqui é dos últimos 28 dias esses números então repare aqui que com 49 mil visualizações eu ganhei 14 dólares e 13 centavos então pra gente fazer o cálculo a gente vai pegar esse 49 mil e vai dividir por mil 49 mil 841 dividido por mil porque dividido por mil porque o cálculo é a cada mil visualizações entendeu cpm cada mil visualizações que vai dar 49,84 é beleza então a gente vai dividir o o o dinheiro que eu no caso seria o 14 dólares e e 13 centavos por é 49 vírgula e 84 e daí no caso vai dar esse valor aqui ó 28 centavos daí 28 centavos de dólar a cada mil visualizações tá essa é a média desse canal agora vou pegar um outro canal meu para ver vou pegar o celebrecast para ver qual que vai ser a média esse que eu tenho um pouquinho mais de visualização tá nesse mês e bateu 1 milhão 247 mil visualizações de vídeo dando aí 283 dólares tá nos últimos 28 dias então a gente vai fazer o mesmo cálculo bom dividido 1 milhão por 1 milhão 247 mil 832 por mil a gente vai ter 1 milhão 247 então a gente vai pegar o 283 e 90 dividido por 1 milhão 247 então vamos lá é 1 milhão 247 1 milhão 247 e 90 centavos dividido por 1.247,83. Nesse caso aqui, desse canal, a média está sendo um pouco menor, está dando 22 centavos, sendo que no outro foi 28 centavos. Bom, como eu falei para vocês, pode variar um pouco de canal para canal, porque depende muito do conteúdo também que cada canal faz. Esse valor pode aumentar um pouco, pode diminuir mais ainda. Então esse é só um atítulo de curiosidade para quem está começando ou por curiosidade quer saber os ganhos de outro canal. Então, espero que tenham gostado do vídeo. É isso aí e até o próximo.